Olá aí, galera! Prazer, como é que vocês estão? Trazendo aqui a segunda parte do Teardown, que acabou de sair, galera. Acabou de sair essa atualização aqui. E a gente vai pegar e ver junto aí o que dá pra gente pegar e fazer. Eu ia trazer o mod, só que... Eu peguei e falei assim, deixa eu trazer essa atualização, porque talvez o pessoal vai querer ver. E vamos ver, a gente tem vários e-mails aqui já. Faz muito tempo que eu não jogo a versão história, galera. Então... Vai dar merda isso. A gente tem uma missão aqui já primeiro, aqui ó. Saudações do Amanatidis. Um fotógrafo discreto. Quê? Basicamente, mano, aqui já vai pegar e falar sobre os robôs aqui. Parece que esse cara tava querendo contratar alguém, só que aí estava muito caro. E aí ele vai ganhar, tipo, um desconto se alguém pegar e fazer uma pesquisa sobre os robôs lá, enfim. Não entende muito bem, vamos aceitar aqui, mano? Porque eu quero... Olha lá, ó. É aqui nesse canto aqui. Ih! Aqui, ó. Uma fábrica high-tech de pesquisa, tal, 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 construída no... Não é analfabeto! Eu esqueci o nome, mano. Mas enfim, perto do negócio lá. Vamos jogar aqui, vamos jogar aqui. Tô legal, não. Bêbado! Cai esse... Mano, será que é pra gente tirar foto, alguma coisa? Ah, a gente vai pegar informação, né? Então faz sentido aqui a gente pegar e tirar as fotografias. Mas a gente tem outras coisas aqui, né, mano? Tem boba... Tá, vamos lá. É perigoso. Começamos a nossa pesquisa aqui. Vamos ver esses robôzinhos aqui. Não sei se será fácil. Mas vamos ver. Hackear. Pelo jeito, não conseguimos. A gente consegue hackear. Assim não, né? Não, não consegue não. É brabo! Dá um dia super bom, dia que... Super bom. Opa, pegamos alguma coisa aqui. 240 duoleta. Legal! Era só segurar o botão, né? É só segurar o botão. Que nem eu falei, faz tempo que eu não jogo. Mano, eu tô curioso pra ver esses robôs aqui, cara. Tô andando no esmente... Opa! 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 Não são robôs, né? Parece que eles de teste, na verdade, né? Vamos lá, pegando aqui a câmera. Não, mano. Nem sei se era pra eu pegar e tirar foto daqueles ali, mas eu acho que não, porque era só tipo uns robôs de teste. Tudo errado. Ah, cara, tá vazio o negócio. Vamos andar de boa, então. Preciso ficar esperto, né? Pra pegar uma arma aqui. Ô, mano, agora que eu fui ver que tem bateria o negócio ali. Então é bom pegar e dar uma segurada aqui. Mais uma hackeada aqui básica. E vamos lá, mano. A ação do James Bond continua aqui. Temos uma porta. Opa, 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 opa! Aqui, ó. Ô, filho da mãe, fica... Conseguimos, mano. Pelo amor, né? Eu não consegui nem tirar uma foto no jogo, aí é sacanagem. Mas beleza. Então eu descobri que ele não ataca... Eu não sei se todos não atacam, mas... Opa! Eu acho que não, hein? Aparentemente não. E aí, meu amigo, você me ataca? E se eu pegar e bater nele? Será que acontece alguma coisa? Não sei se é uma boa ideia. Não, não acontece nada, não. Não. Só que estamos gastando nossas balas. É melhor a gente pegar e dar uma economizada aqui. Porra! Opa, tem mais aqui dentro. Pera aí, mano. Ô, filho da mãe, volta aqui. Ah, na hora que eu... Não vai tocar alarme, não. Minha... Minha... Minha nossa, cara. Boa, foi. Fotinha tirada. Hackeiamos o negócio aqui. Aliás, tem um jogo de hacker que... Que é bem realista, cara. Pera aí que agora tem... Mas se vocês quiserem que eu traga aqui pro canal... O que eu acho que vocês vão aqui. O que que tá... Ah... Não dá pra usar daqui, né? Será que você me mexer? Olá, meu amigo. Estou aqui pra tirar fotos inocentes. Ah, socorro! Você tá atirando em mim? Ah, tá de boa, tá de boa. E se eu pegar e mexer aqui? Não, ainda bem. Só reconhece os bonequinhos ali. Tá muito fácil esse negócio aqui, pra ser sincero com vocês. Fica tranquilo, vai dar tudo errado. Ó, mais um aqui, ó. A música mudou! Ih, rapaz... Eu deveria ter imaginado, cara. Tava muito fácil esse negócio. Levou um cachê. Puta merda, eu volto do começo, cara. Dois mil anos depois. Galera, eu não consigo... Ah, na boa, velho. Pera aí, pera aí. Você vai parar o robô. Eu tava meio... Ah, eu não acredito. Ah, não. Não. Pera aí. E aí? Pronto. Tirei uma foto. Tá achando que vai escapar de mim. Logo eu. Serjão Berranteiro. Ó, chegamos aqui no... Nesse aqui. Robôzinho de boa, amigo. Muito obrigado, meu amigo. Não vou fazer nada contra você, não, tá? Agora, galera, ó. O que que a gente faz nesse caso? Acelerar. Ah! Deixa eu dar um quick save, mano. Eu esqueci. Pera aí. Não, não, não. Cara, é muito bruto esse negócio aqui, velho. Morre na hora. O Dura que eu peguei e salvei no meio da desgraça. Eu não sei o que eu faço agora, galera. Eu vou fazer o seguinte, então. Pronto, seu trouxa. Eu só tenho que vir pra cá agora? Não! Eu tô sem saber onde é que eu estou. O que eu preciso fazer? O que que eu... O que que eu... Não! Não! Ah! Não é pra pichar o robô, não, mano. Mano. Me matei! Oh, cara! Não é possível, cara. O que que eu tô fazendo? Mano, eu não sei o que eu preciso fazer, galera. Aqui tem burrice. Minha nossa, eu não morre não, cara. Tá, eu peguei... O que? Tem mais robô? Como assim, mano? Não faz sentido isso aqui, cara. Ou eu tô sendo muito burro? Sim. Não! Sai, 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 sai. Por que meu cara tá goendo? Ah! 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 Não! Socorro! Droga! Pera aí. Confia! Ó, a gente faz assim, ó. Ai, mano, eu me acertei. Eu sou muito burro, cara. Esquece, galera. Eu vou fazer isso aqui, ó. Aê! Arregou. Beleza. Sai. Sai. Pula. Pula. Desliza. Pula. Pula. Levanta. Vamos. Aqui. Sobe. Sobe. Isso. Garoto! Tá achando que aqui é ninja. Aqui passa de primeira. Pera aí que eu vou precisar. Cadê minha? Não! Como assim, velho? Pera aí. Eu não sei pra onde que eu vou embora, cara. Ah! Socorro! É aqui embaixo. Eu acho que tá... Eu volto pro meu lugar? Como que eu peguei? Galera, por que que tá faltando um? Esse é o tal do mulo. Sai daqui. Eu preciso tirar foto. Ah, mano. Eu não tô acreditando que eu fiz isso, cara. Ó, galera. Já sei, ó. Não! É... 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 É pra eu pegar e utilizar o Rocket Launcher. Seis. Foto. Seis. Pera aí. Eu preciso tirar Shotgun. Caraca. Esse aqui é com emoção, hein? Não! Não! Eu quero sem emoção. Não! Minha vida! E morreu. Mano, consegui. Pera aí. Vamos passar por baixo. Se vier alguém aqui, a gente pega e mete foguete na cara. É assim que funcionam as coisas aqui, mano. Consegui passar. Eu peso 200 gramas pra pegar e passar ali. Vocês viram que o negócio me espremeu. Pera aí. Deixa eu pegar a Shotgun aqui, galera. Porque... É... Precisa abrir o portão ali. Que? A gente tá fudido! Se vier, vai tomar tiro. Esteja avisado. Ah! Foi? Nossa, mano. De primeira. Tô brincando. Tô brincando. Olha lá. Olha lá. O barquinho. Mano, ó. Que desespero, velho. Olha lá o nosso barquinho top. Meu amigo. Seis minutos, velho. Nossa. Conseguimos. É isso que importa, galera. Uma nova ferramenta chegou. Nossa, mano. Rifle de caça. Muito louco isso aqui. Bem louco. Galera, pro primeiro vídeo, mano. Tava dando uma olhada aqui só no... Como ficou o negócio aqui. Tá bem interessante, mano. A gente tem uns carros aqui. Esse aqui a gente já tinha já, na verdade, né? E... Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não destrua a minha casa. Como sempre, eu acabo... Aí, Gassiano, tudo. Se vocês gostaram, eu vou pegar e trazer mais da campanha. Se não, eu vou trazer só os montes mesmo pra gente pegar e fazer uma zoeirinha básica. Minha casa. Vai pro saco. Valeu, por quem viu o vídeo até aqui. Até o próximo. Valeu. Falou.